Dolores Aveiro passou a última semana em Itália para sua primeira visita ao filho desde que este integrou o plantel da Juventus. Aproveitando a estadia em Túria, a matriarca do clã Aveiro voltou a ocupar o seu lugar de destaque na bancada sempre o filho joga. Tal como tinha acontecido durante a semana no jogo em que a Juventus defrontou o Bolonha, Dolores e Georgina umeram-se na bancada este sábado, dia 30, para apoiarem o craque português no confronto com o Nápoles. Mãe e namorada de Cristiano Ronaldo sentaram-se em lugares próximos, mas a verdade é que nas imagens captadas durante a partida, e apesar da vitória do clube de CR7, surgem ambas com cara de poucos amigos. . Quem acompanhou Georgina e Dolores foi Cristiano. Tal como mostram as imagens, o menino esteve sempre ao lado da madrasta. . Dolores e Georgina também partilharam nas redes sociais imagens suas captadas durante o jogo da Juventus, optando sempre por não posarem juntas. . Transforma sempre os obstáculos que colocam na tua estrada em impulsos e força para crescer e mostrar o quão grande és. . . Obrigado por nos fazeres desfrutar de cada jogo. Sempre mais e melhor. Eu amo-te, Cristiano, escreveu a modelo espanhola na legenda da sua publicação. . . . . .